Ah, não tem nada, não quero nada não, só quero um pouquinho de comida mesmo. Ah, pode vir aqui, eu deixo dormir lá na minha cama, eu e o Michael dormem aqui embaixo, pode vir. Não, Dona Maria, esse cara é tudo fedido. Ele vai tomar banho. Meu Deus. Ó, pode entrar. Pode que é? Não, é aqui, ó, ó, pode vir aqui. Você não sabe nem o nome desse cara, como que é o seu nome, Menor? O meu nome é Kla. Kla? É. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 15. Ó, Michael, da sua idade. Mano, a cara dele parece que tem uns 30 e fruto, não é, Maria? Pode vir aqui, ó, pode tomar banho, toma banho aí à vontade, tá bom? A gente vai escolhendo uma roupa lá pra você. Mas nem toma vontade assim, nem pra sentar na sua casa não, beleza? Tá bom. Ah, e ó, e não usa meu sabonetinhozinho ali não, viu? Cheirosinho ali, ó. Usa esse velho aqui da Dona Maria ali, ó, beleza? Tá bom, eu uso qualquer um aqui. Não, qualquer um, vou te trancar aí dentro também, vai sair nunca mais. Ô, Dona Maria, o banheiro quebrou lá, tá? Chama o Gonzalez pra arrumar tudo lá, que já era, já, Menor. Ah, ele vai usar essa sua camisa do Brasil. Não, 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 Dona Maria, do Brasil. O que que tem? Dona Maria, separa com essas paradas. Ah, então eu vou pegar a sua de Portugal, peraí. Não, 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 nenhuma de time, não. Dá essa velha rasgada aqui pra ele, ó. Michael, ele já tá com roupa velha, você vai dar outra roupa velha pra ele, depois eu compro outra pra você. Eu pego essa daqui do Gabriel aqui, ó, bonita aqui, ó. Não, nada do Gabriel, Gabriel. Michael, para de ser assim, coitado. Ah, Dona Maria, eu não gosto de dividir minhas coisas, cara. Eu trabalhei tanto pra ter minhas coisinhas. Uma maioria das coisas que você tem foi tudo eu que te dei. Não, me... Ah, para, Maria, eu trabalho no McJohnson's. Quem foi que imprimiu seus currículos? Foi a senhora, mas e aí? Então... Eu trabalhei lá que nem um escravo lá dentro. Quem foi que tava indicando você? Foi a senhora também, mas eu trabalhei lá. Ah, vai, que eu sei o que fazer. Vai lá, chama ele pra jogar videogame, vai. Ah, até que... Ah, Dona Maria, pronta agora. Ah, não, calma. Ó, deixa eu ver. Ó, vai ser essa camisa do Brasil aqui, tá bom? Esse seu calção branco, tá bom? E esse seu chinelinho aqui... Ah, não, na verdade... O quê? Vai ser essa camisa aqui com listra vermelha. Dona Maria... De time ainda, tá? Tu para com essas paradas. E esse calção aqui branco? Eu vou pegar... Vou dar pra ele aqui, ó, essa saia que eu guardei sua aqui, beleza? Não, ele é homem, ele não vai gostar de saia, não. Não, eu falo pra ele que é bem confortável de se usar. Ai, pegar esse seu chinelo azul que você gosta, deixa eu levar lá pra ele. Dona Maria, volta aqui, Dona Maria. Volta aqui e só vem a banguela. Tem que levar as coisas. Não, 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 não. Oi, com licença. Você botou a sua roupa suja de novo? Foi isso, eu tenho essas roupas. Ah, não, aqui, ó. Vou deixar essa daqui aqui, você pode pegar e usar, tá bom? Não, não, não usa não, tá? Deixa eu pegar essas suas aqui. Essa roupa sua tá muito boa, essa tanguinha de Tarzan. Michael. Essa blusa de... 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 Sei lá que bicho que é esse. Não, não liga pra ele não. Tá, Clá, né, seu nome? É, Clá, Clá. Isso, é... Oxe, Clá, Clá, você viu? Ai, Dona Maria, é engraçado. Michael, passa, Michael, passa, passa. Eu sou cachorro agora? Passa, Michael, por favor. Hum, hum, hum. É, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Você usou o sabonete branco, né? Que é o mais cheiroso. Não, ele falou pra usar um vem, que tinha que usar. Aquele cheio de cabelo, Dona Maria. Michael, por que você fez isso? Toma, Michael, só de raiva. Ah, coisa boa. Mas fica aí se vestindo, tá? Eu e o Michael, a gente vai... Ali embaixo. Depois você vai lá na cozinha pra mim te dar mais comida. Eu vou fazer uma lasanha e você pode comer metade. Eu deixo. Dona Maria. Vem, vem, Michael. Vamos lá, então. Vamos. Alguns momentos depois. Nossa, Dona Maria, tá demorando muito ele pra se trocar, hein, mano? Nossa, não valei pra você não dar minha roupa pra ele, não, hein, cara? Ah, não. Oxi. Nossa, a roupa ficou muito boa em você. Meu Deus do céu. Ah, ficou melhor. Nossa, ficou melhor nele do que nem você, Michael. Tá louca, Dona Maria? Oxi, ficou muito mais bonito. Olha a cara desse menor aqui. Não, olha a cara dele, Dona Maria. Dona Maria. É muito feio. Dona Maria. Oi, oi. A roupa ficou tão bem-vista, não podia me dar ela, não? Ah, claro que eu posso. Não, não, Dona Maria, não pode? Por que não, Michael? Você não pode dar as coisas dos outros. Michael, você tem um monte de roupa. Mas você não pode dar as coisas dos outros. Oxi. Gabriel? Gente, cheguei. Terminei de visitar. Filha, você tava onde? Tivei da Ana. O que é esse menino feio aqui? É o bicho feio que entrou aqui na casa aqui, meu nome. Não, ele... Chama lá o policial lá. O que é que ele tem a minha camiseta e minha short? Oxi, ele nem sabe que é minha, Dona Maria. É porque vocês usam a mesma roupa, né? Do outro. Então, é dos dois. Não, mas é porque agora é dele. Agora é dele. Ele vai ser o irmão. Seu irmão. O quê? Ele vai ser nosso filho, Michael. Vamos te amigar com ele. Nosso filho é esse bicho feio aqui. Para, Michael. Tadinho. O que é isso? O que já falou? Eita. Então, menor. Você é muito feio pra ser dessa família. Para, Michael. Você que é feio. Ele é bonito. Vem aqui comigo. Você é muito feio pra ser dessa família. Ah, porque eu tô falando ela ainda. Olha que bicho desaforado aqui, Dona Maria. Olha, falou que eu sou feio também. Vem, vem, vem. Você deve estar com fome, né? Vamos lá comer. Ah, tô com muita. Vai lá na cozinha, tá? Michael e Gabriel, fica aqui na minha frente. O que foi? Olha, ele, tadinho. Você vai matar ele? Não. Ele é morador de rua, tadinho. Ele não tem onde morar, essas coisas. Por isso que a gente vai ficar com ele. Só por um tempo. Até meus bebês nascer. Quando meus bebês nascer... Por um tempo. Só hoje, só, filha. Não, mas ali tem um monte de lixão. Como é que eu tô sentindo morar? Bota ele ali na igreja, ali, ó. Não. É? Deixa ele ficar aqui, então... Tem uma escola. Ó, ele vai ficar aqui, então, uns dois dias, ok? Não, Dona Maria, eu tive uma ideia. A gente compra um cesto, compra um lençolzinho pra ele e bota ele dentro do cesto na porta de alguém. Não, não. Então, a gente cava um buraco bem fundo, monta uma mansão lá dentro e coloca um barril em cima. Isso. Não. Tipo chaves. Tipo chavos. Não, 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 não. Vai ser assim. Ele vai ficar aqui dois dias, depois eu falo pra ele ir embora. E é isso, vocês querem ou não? Porque a dona da casa sou eu. É... Calminho, Maico. Oi. Ele tá na cozinha, mas dá um pezinho aí. Tá na cozinha? Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Vai, tira, tira, tira. Rápido. Ai, meu Deus, o que que é isso? Vem, vem pra fora. Tira com sua mãe. Eita, dona Maria, vem te salvar. Caiu uma bomba do espaço sideral aqui. Ai, meu Deus. Ai, acho que eu tô me sentindo mal, meu filho. Não, dona Maria, calma aí. Bora, bora pra cá, mano, adentrar um pouquinho. Ai, vamos. Vem, menino. Vem, Clá. Vem, Clá. Tô indo. Não, relaxa. Pera aí, menor. Ó, mano. Tem que... Vem cá, vem cá. Eu e o Gabriel vou dar uma conversa com você. Vem cá. Vou aproveitar que a dona Maria subiu. Vamos. Tá vendo? Esse mano aqui do meu lado aqui, ó. Ele é o Gabriel, menor. Ele... É, é o seu brasileiro. Ele já assassinou 30 pessoas no Taekwondo. Tá entendendo? Mentira. Eu vou ligar pra polícia. Não, mas a polícia já sabe. Por que não perdeu ele? Porque ele foi autodefesa. Tá entendendo? Eu matei o policial, seu bobão. É, o policial que veio denunciar ele aqui faleceu. Tá entendendo? Ou FBI. FBI? Menor. Eu vou testar uma daqui em você, posso? Não. Precisa não. Por que não? Qualquer coisa, nós vamos ter que desfalecer você também, beleza? Ah, não. E ficar muito em cima da dona Maria aí, roubando a atenção dela pra você aí. Desfalecer quem? É, não, eu falei que o moço ali que passou ali outra vez ali desfaleceu ali na esquina ali. Ah, tá. Eu espero que seja isso mesmo. Oi, fala aí. Michael, eu andei evoluindo o Taekwondo. Evoluiu? Eu falei, ó, você dá um Taekwondo, aí na onde eu bater o suco vai explodir. Não vai, o quê? É, vem cá ver pra você ver. Deixa eu ver então. Ah, Taekwondo! Meu Deus do céu, Menor, o que foi isso? É, você não via. Caraca, Menor, você é muito bom. Vem cá, vem comigo, eu vou mostrar seu quarto. Oxe, dona Maria, deixa ele dormir lá no último lá com o fantasma, beleza? Isso, aqui mesmo. O fantasma não tem mais de fantasma, não. Não, aqui primeiro é que nem tem fantasma, é que os meninos, eu andei assustando muito eles, aí eles é meio chato assim, mas pode escolher um quarto, você quer esse ou aquele ali? É. Deixa ele dormir aqui no corredor aqui, também. Bota um colchão aqui no chão aqui. Michael, não. Por quê? Porque não, Michael, entra, claro. Vai, pode entrar. Meu Deus do céu. Vai ter aqui mesmo. Tá bom. Tá ótimo pra você. Ah, na verdade, né? Tem muita coisa ainda, né? Eu vou separar algumas roupas do Michael e do Gabriel que não servem mais nele, aí eu vou dar pra você, tá bom? Meu Deus, filho, você tá bem. Meu Deus. Que isso? Filho. Tá treinando a habilidade nova dele. Tá treinando a habilidade dele ainda, dona Maria. Ah, mas vamos lá, que eu vou separar umas roupas que você gosta pra gente pegar dos meninos. Não, dona Maria, ó, pera aí, dona Maria. Por que a gente não dá umas roupas suas pra ele, então? Porque eu sou mulher e ele é homem. Ah, sei não. E daí? E daí o quê? Você é machista, mamãe? É? Não. Você é machista, mamãe? Quer dizer, dona Maria? Não, né, mas ele... Ah, você vai querer usar roupa de mulher? Não. Viu? Ele não quer, então vem comigo que eu vou te dar umas roupas. Ih, pera aí, pera aí, pera aí. Vem cá, Gabriel, vem cá, Gabriel, vem cá. Rápido, rápido, rápido. O quê? Menor, eu vou te dar... Ó, eu deixei guardado aqui, vem cá. Pega essa fantasia aqui que a gente usou da outra vez de palhaço. E vamos dar um sustão nesse menor aí. Só pra mostrar como que a gente faz aqui na casa, beleza? Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Fica aí se trocando aí que eu vou lá ver com eles, tá? Tá bom. Fica aí, fica aí. Bota, mano, bota a roupa mais feia que tiver aí, menor. Mais feia. Vou ver se eu acho a sua cara. Ó, filha da mãe. Olha só me trolando aqui. Ai, ai, cadê dona Maria que não... Tá dando minha roupa tudo pra esse menor aqui. E aí, gente, qual foi? Ah, eu acho que eu vou dar essa sua blusa aqui, ó. Qual blusa? Essa daqui é sua. Não, o quê? Dona Maria. Você para com isso. Ah, na verdade... Segunda blusa de futebol que você tá dando pra ele já. Na verdade, eu acho que eu vou levar ele pra comer. Ele nunca comeu um Hambúrguer King. O quê? É, ele nunca comeu. Eu vou levar ele lá pra comer. Aí, ó, viu? Ah, vamos lá, eu pago pra você. Você paga o quê, dona Maria? E pra mim, você nunca pagou nenhum Piqui King, não? Ah, para de ser mentiroso, Michael. Eu pago um monte de coisa pra você. É, tipo o quê? Tipo, eu pago suas roupas, as merda... Minhas roupas eu comprei trabalhando no McJohnson. Tem certeza? Ah, algumas. Hum. Ó, eu levava você direto antes pra comer e é só você... Ah. Tá entendendo? Não, dona Maria. Mas é isso aí, menor. É... Eu vou trocar de roupa aqui, beleza? Dá licença a vocês aí do meu quarto aí, que... Tá bom. Vem, vamos lá comer, vem. Não, pera aí, dona Maria. Vou ir junto. Oxi, deixa eu trocar de roupa aqui. Lá, lá, lá. Pronto, troquei aqui de roupa. Agora, cadê eles? Meu Deus do céu, espero que não tenha ainda não. Eita, pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Calma aí, calma aí. A gente vai sem você. Não, não. Que sem mim o quê? Tá doido? Ah, eu lembrei de uma coisa aqui, menor. Ô, Kla. Oi. Você esqueceu, menor, de passar o desodorante pra ficar cheirosinho. Tá lá em cima, lá no quarto, menor, no último, lá. Ah, tá bom. Vou lá pegar, calma aí. Vai lá, vai lá, menor. Pega lá, pega lá, pega lá. Michael, volta aqui. O que foi, dona Maria? Eu espero que você e o Gabriel não estejam aprontando nada, né? Não, você já viu a gente aprontar alguma coisa? Sempre vocês aprontam. Não, pô, relaxa. Eu só espero... Ai, ai, minha barriga. Qual foi? Calma aí, dona Maria. Espera aqui na sala aqui, ó. Meu Deus. Espera ali na sala ali. Pera aí, Kla. Já tô subindo. Ai, ai, espera aí, dona Maria. Fica aí sentadinha, tá? Ai, eu vou deitar. Vai deitar? Deita aí, então. Calma aí. Isso. Quer uma massagenzinha? Não. Vou fazer uma massagem aqui de você. Vai ver o Kla, vai ver o Kla. Bem boa, tá? Ai, ai. Ô, Kla, cadê tu? Kla. Ah, eu tô aqui. Opa, bora lá, menor. Sobe lá, sobe lá. Vai lá, menor. Vai lá, menor. Qual o quarto, né? É, esse quarto seu aí. Ah, o palhaço. Palhaço? Ué. Menor, você é muito feio, hein? Ah, não. Você que é feio, parece comigo? Não, você que é feio que parece comigo. Por que você tá com essa cara aí, menor? Não, essa é minha cara. Não, essa não é sua cara. Essa é minha cara. É? É. Gostou da minha fantasia? Ah, não gostei muito não, menor. Essa cara sua não tá combinando não. É muito feia. Ah, obrigado. Ah, de nada. Bora lá conversar com a sua mãe lá um pouco, lá. Vem cá. Que a bicha tá passando mal aí embaixo. Calma aí, deixa que eu vou na frente. Vai na frente? Você é doido? Pera aí, vai. Devagar, devagar. Ai, tropecei aqui. Ai, vai indo, vai indo na frente. Oi, dona Maria. Michael? Ai, meu Deus do céu. Você tá velho? Não, como você envelheceu assim tão rápido? Tô... Ai, machuquei minha perna, eu acho. Quê? Eu envelheci? Aham. Oi, dona Maria. Tudo bem? Tá melhorzinha já? Poxa, porque tem dois Michael. Aquela ali é um impostor. Eu sou? Você é? É, você é. Não, ele é impostor. Você é impostor. Olha meu cabelo, natural. Mano, seu cabelo tá branco, menor. Sim, Michael. Meu cabelo é branco. É, então. Você é impostor. Não, você é impostor. Eu pintei o cabelo. Agora você ficou com o meu cabelo antigo. Dona Maria, só você vai poder dizer. Quem que é o impostor? Quem que é o... É. O impostor e você é verdadeiro. Ah, viu? Impostor. Então, dona Maria, o Gabriel... Vamos trocar de lugar. O Gabriel assustou, menor. O Kla, menor. Ai, mas eu não acredito, deixa eu ver ele. Kla! Ele foi embora já. Kla! Ele foi embora. Será que eu tenho ido muito longe já, né? Kla! Kla! Cadê ele? Ô, Kla! Ô, Kla! Cadê ele? Oxi! Kla, volta pra casa, Kla! Por favor! Deixa ele lá. Olha o cara aqui, ó. Perdido aqui, ó. Acho que ele tá precisando de outro susto, né? É, eu acho que ele tá precisando de outro susto. Sai, seu medigo! Sai! Ai, meu Deus do céu! Paca aqui, medigo! Meu Deus do céu! Calma aí, menor. Vem pegar um pedaço de pizza aqui, ó. Olha a cobrona aí, ó. Eita, porra. Quer ir pra peça aí, Gabriel? Tô te entendendo, não. Não, olha aqui, mãe, Kla. Ah, tá, pô. Agora eu entendi, sim, pô. Ah, de boa, então. Ah, então, bora voltar lá pra dentro, menor. Você é louco? Já assustamos ele, já fizemos a nossa missão, tudo bonitinho. Ah, agora eu acho que ele não vai voltar mais, não, viu? Pera aí. Ah, claro que não. Nossa, mano. Nossa, porque eu tô descal... Nossa! Meu Deus! Ah, gente! Desculpa, eu quero falar que eu achei o Kla! Você atropelou seu filho! Ai, que dó! Levanta! Foi sem querer. Meu Deus, o bicho quase morreu do coração. Mata ele! Mata ele! Cadê que sou o Klamingo? Eu acho que sim, Kla é meio daltônico, ele tá falando que é um palhaço. Ah, é o Frank Stein. É o Frank Stein com cara de Michael. O quê? Cara de quem? Michael. Não, não é minha cara não, você daí, dona Maria. É muito mais feio que eu. Sai da árvore, garoto. Vai, bora dormir, vem. Tô com medo. Não, bora, bora. Não, bora lá na cozinha lá, dona Maria. Oxi, comer alguma coisa? Não, bota ele pra dormir. Oxi, pra dormir? Uhum, ele é bebê. Não é bebê não, dona Maria, tá doida? Ah, lá lá. Olha o cara marmanjo velho desse aí. Vem, vem, pode dormir aqui, ó. Acho que é melhor você dormir na minha cama, vem. Oxi, dona Maria. O que que vai? E nós vamos dormir na onde, nós? Ah, mas dorme na sala. Lá é o sofá cama. Não, dona Maria, você tá gravida. Você não pode dormir em lugar ruim, nas costas. Ó, então eu vou dormir lá com ele, tá? Tá bom, eu e o Michael vão dormir agarradinho. Ah, Michael, então você dorme lá em cima e eu durmo lá e ele dorme na nossa cama. Ela vai dormir aqui e ele vai dormir lá em cima, ué. Ele já tá lá em cima, já colocou as coisas dele lá em cima. Ah, então, que coisa, que ele não tem nada? A roupa velha dele, antiga rasgada. Vem, Clá, vem. Pode deitar aqui. É isso. Tá bom. Ó, toma um beijinho de boa noite. Pronto. Toma um beijinho de boa noite. Toma. Ai, pronto, três beijinhos de boa noite, ele. Agora ele tá muito boa noite, ele, né? Tá mesmo, hein? Acho que ele tá gostando de ficar aqui na nossa família. O quê? Soco? Ah. Ai. Dona Maria, vem cá, vamos conversar rapidinho aqui. Cuida dele aí, hein, filho. Isso. Oi. Dona Maria. Oi. Não dá pra ele ficar vivendo aqui com nós, não, Dona Maria. Por quê? Tadinho. Deixa eu fazer uma coisinha com ele ali, peraí. O que que é isso? Meu perfume? Minha... Ah, ai, ai. Acho que é isso. Ah. Não, eu acho que eu tenho alguma coisa, mas eu vou dormir. Não, não, foi nada não, relaxa. É... Dona Maria, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O que foi? Você tá tão cheirosa hoje. O que é isso aí, Dona Maria? O que é isso aí? Oxi. Ah, a médica falou que vai ser bom pro bebê. Bom pro bebê inalador? Sim. Oxi. Inalador? Oxi, quem tá tirando em mim? É bom pro bebê. É bom pro bebê? É, ela disse. Mas o Gabriel não é bebê, não? Não, eu tô falando de inalador. Ah, o inalador. Fala nisso. Esse é a cagada aqui. É minha consulta, hein? O que é a cagada? É, olha aqui, né? Ah, tá. Consulta, Dona Maria, quando? Eu vou lá amanhã ver como é que tá o bebê. Aí dia 31, eu vou ter certeza se eu tô grávida ou não. Mas eu acho que eu tô. Ah, pelo jeito que você tá comendo de tijolo, deve tá assim. Verdade, eu parei de comer. Fala aí, galera. Os bebês dentro do nosso corpo tem sangue, né? Aham. Será que o bebê não tá morrendo afogado, Michael? Não, tá doido. Morre, não. Por que não? Porque eles gostam de sangue, bebê é vampiro. Michael, eu tava pensando aqui. Eu parei de comer as coisas. Será que... O quê? O bebê não tá mais comigo. Vou subir aqui na cama aqui. Ai, você tá bem? Tropecei aqui na cama, Dona Maria. Nossa. Ajuda o pai aqui, ó. Opa. Melhor você dormir no chão hoje. Por quê? Ah, porque eu quero. Não, tá doida? Eu vou dormir aqui agarradinho com você. Então tá. Ai, ai. Ô, Dona Maria. Não, é porque eu tô com cólica e essa posição ajuda. E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a você, o Mito. Além de a que vai virar pílula, que eu assisti o vídeo até o fim, mano. O vídeo já ficou muito longo. Não vou prolongar mais que isso. Então eu quero ver todo mundo se inscrever nos comentários. Os monstros aí nos comentários, beleza? Que eu vou dar um coraçãozinho insanamente insano. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui. E aí, gente, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri